Devo ser um balcão, facilmente alcoolizado Descansei o meu coração, apoiado ao concreto gelado Pedindo pro garçom completar, me afogando Chora, saudade, não quer mais parar Eu tô aqui implorando o seu povo, venha aqui me salvar Com seu HB20, 2015 Completando com ar condicionado, que é só perdoe se eu me deixe Que te ama, me tira do botão e leva pra sua cama